Eu sabia que o Duque e o Matheus queriam ser um outro aí na terça de rodar um pouco aí. É verdade, né? Virei, cara. Vamos ver se sobe uma vaguinha lá. Só eu e o Dandão vai ficar. Um louco, vai tomar seis pontos já. É que eu liguei agora lá, eu estava ocupado. Estava numa ligação. Tem sim, senhor. Você quer a laser, sabe mexer? Sim. O que eu falo? Não adianta ter trem na laser. Ninguém sabe mexer. Você está sentado aí? Deixa eu me enxergar lá. Ô, Victor, você chegou bem na hora, então, hein? Eu prefiro não falar essas horas. Ah, você também ouviu, Tico? Fala, Betão. Boa noite. Fala, Pucão. Pucão. Você vai mandar uma mensagem para o seu hoje. Esqueci. Vender uma casa para o seu, rapaz. Está pegando? Por quê? Hã? Está pegando? Está esquisito, viu? Esquisito. Ele é melhor. Ele é melhor. Ele é melhor. Então, vocês querem atrasar, melhor que vocês ganham juros. Mas tem que ser o cara que paga. Fala, Cucão. Boa noite, boa noite, boa noite, Bico. Ô, Bico, o Edson falou que vai passar a pegar o seu para Porto Ferreira, hein? Ata de bola do Jercinho, hein? Ata de bola do Jercinho, hein? Paulo Santos de Lençóis. Boa noite, Paulo. Reginaldo. Pessoal, hoje eu comecei a live um pouquinho atrasada, que meu telefone tocou e eu precisei resolver umas coisinhas aqui. Mas já começou a primeira jogada, a Alva já fez seis, já. A Alva está pulando. Fala, Reginaldo. Rol, guys. Que jeito que o time de Ribeirão vai pra frente. O Edson põe o coleto e ele traz pra frente. Parada de bola. Fala, Serginho. Biriguinho na área. E aí, garotinho? Você vai me dar uma... Você falou que ia ajudar eu aqui na live. Na outra vez você não ajudou, hein? Ah, eu fui jogar como tá brilhando, ó. É, então. Então, assume aí um pouco. Eu não. Vai? Pessoal, vou dar uma oportunidade aqui pro moleirinho. Eu não. Vai? Tá com vergonha? Tá com canipal, sim. A Alva veio no ponto. Fala, Fernandinho de Brodowski, Carlos Teles. Boa noite. Você vai, né, Bico? Falei pra ele que você vai. Ela chamou umas par de veio pra minha menina ir lá. Mas nunca dava certo. Fantinha no tiro. É, três bolas é seis, entendeu? É. E onde foi um ponto? É, uma bola é um, duas bolas é dois. Um, dois, três, quatro, três. Sei lá. Mas não é só o seis Porto Ferreira Porto Ferreira, essa área aqui é um só Essa região aqui é um só Uma bola é um, duas bolas é dois Três é seis, quatro é oito Esse marrom é uma máquina Você sabe quando tá piada? Sem besteira Vamos embora quando tá piada com besteira Fala Fernandinho, boa noite Hoje eu acho que não é, vamos embora mais cedo Eu acho que cheio oito Duas jogadas, um seis e um oito Ainda vai pro baralho daqui a pouco É, só promete o bico Fala Fernandinho Barbieri, boa noite Esse é o Ismael Martioli, voto poranga na área É contra, é torna e joga contra A hora que ele falou assim Não, não, pode ter Já veio pra cá, trelo Pô, ele não sei a mais Eu não estou com uma cara de malandro Ai, 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 escutou Vamos, hoje tem, hein Vai rapidinho aqui, um oito e um seis Nem se der individual hoje vai ser rápido Um oito e um seis Já saiu duas jogadas, Teco Vai indo E hoje vai ser cinquenta Fala Paulinho, boca aberta Vem Gustavo, vem que já foi um oito e um seis Marrozinho, bocheiro, de real Salva, bateu Nossa, não sei não, vim Não sei não, vim Ups Depois que que é o próximo vídeo que é o tio e o... E o vim E o Edson e o Gustavo Olha o Edson e o Gilberto Ou o Gustavo e o Gilberto, não sei Fala o sim, Xisto E ai, tudo bem? Fala, tchau Fala, tchau Tá soltinho danado aqui Well, tem que ver o parque lá em cima, com o Fidio Mão tem que ver o parque lá em cima, com o Fidio A TV tu vai ser... A TV tu tem só internet, né? Não vai usar TV, B e o G essas coisas, né? Não precisa botar TV normal. Não precisa botar TV normal. Parece um Nenê de Bauru. Ô Nenê, é você? Luiz Carlos Ribeiro? Nossa, nunca mais vi um Nenê. Vai sexta, tá lá ou vai sábado? Tinha que se voar essa aí. Fala Rambo, boa noite. Rambo, parece que hoje ele não apareceu em lugar nenhum. Deixa eu perguntar pro Júri T. Ô Júri. E o Coxinha, apareceu? O Coxinha apareceu hoje? Olha lá, o Júri T falou que não viu ele. Não viu ele hoje? Ninguém tem notícia do Coxinha. Ontem ele apareceu. A avó, a avó, tá aqui. Manda um abraço pra avó. Ô avó. Tá vindo no fogo, hein? Ele veio de ser atraso. Hum? Ele veio de ser atraso. Não sei. Marronzinho, o bocheiro de areal, velho. Ai, mãe. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fala Rafão, boa noite. Eron Silveira. Tamo junto. Florianópolis. Boa noite, Madu. Fala, Nau. Boa noite. Melão é fofoqueiro, Madu. Não, ganhei uma e perdi uma. E depois eu ganhei do melão também. Desde que eu ganhei dele ele não falou, né? Tá me devendo 50 aqui. Foi embora. Foi que o Dandão vai me pagar. Você vai ser assim também? Você vai também? Eu vou. Eu vou. Você vai sair da escola, vou pegar o ônibus. É? Você vai dormir lá. Já vai embora. Já vai embora. Vim treinar o Marcelo pra amanhã, Madu. Ô, 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 Matheus. Fiquei sabendo se você tem um couro do Marcelo. Um louco. 18 a 6. Eu ganhei o outro 18 a 4. Não tô sabendo, é só 18 a 6. A outra ninguém sabe. Não. Não. Que Marcelo. Que Marcelo. É que eu tô sabendo. Que Marcelo. Que joga aqui. Vim treinar ele pra amanhã. Fiquei sabendo aí. E do melão? Ninguém falou, né? O melão disse que tava da prova. Mas ele não jogou. Não sei. Perdeu 50 e não pagou. É outro Lucas PM? O Lucas não pagou o merdão ainda. Ah, o Marrom passou um jepe. Que bonito, hein? Ó o Madu aqui falando, Teco. Ô, Teco. Ô, Teco. Ó o Madu aqui falando. 18 a 6. 18 a 6. Tá no Face, ele falou. Jarsinho no tiro, hein? Passou o tiro também. Passou o tiro também. Ô, Marcelão. Você viu o Cadernego fofoqueiro, Marcelo? Teco falou que você ponhou no grupo do Caixada. Nossa. Linda bola, hein? Nossa. Que bola. Amor de Deus. Quem chegou aí? A Bruna. De Bocaína. Jesus amado. Cadê o Boteco? Uma fase. Tô passando longe. Tô passando longe. Ei, marronzinho. Ah, não é o marrom esse. É o Willian. Se fosse o marrom, errava. Marrom italiano. Fala, prequeté. É, perguntaram aqui se sarou mesmo. Pronto. O campo não pula. Fala, Fabiano. Boa noite. Boa noite, Cris. Cris. Libera o preto aí, Cris. Fala sério. Ele correndo, né? Só veio sentar aqui do lado. O Correiro não tá vindo. Tá vindo. Manda pra ele. Ele veio ontem. O Fabiano, o jogo tá 10 a 7. Pra quem? Falar completo, Júlio. Fofando. Time trevo. Trevo, rapaz. Tem que falar. Trevo. Trevo. Como é que o nome do livro? Trevo, ó. Ah, bom. Trevo contra quem tá jogando? Kisunami. Não. Então, Kisunami. Não, não tem nada? Não é ruim, então. Fala, linda. Boa noite. Você tem que falar, rapaz. E o modelo lá? Modelo? Modelinho. Espeto de frango, coxinha de frango, esfirra de frango. Porque a carne é mais barata, dá pra vender mais caro, né? Ô, beleza, cara. Desculpa se eu sou o mestre. Você é estúpido. Só vou relevar porque você vai dar uma carona pra mim. Rapaz, você não vai levar o bico, não. Viu? Vai por Brotas mesmo? É. Se for por Brotas, pra mim é mais fácil. Eu moro mais perto aqui. Eu moro mais perto de Brotas. Porto Ferreira. Eu nunca fui lá. Sábado. Ainda vai sexta. 150 daqui, né? É campeonato. Pede ali que eles dão a conta. O que aconteceu, o marrom? Tomar. Ai. Tomar. Tá vendo? Nós estamos resolvendo a viagem, cara. Tomar. Parada ali, o marrom fica bravo. O que é Bauru, rapaz? O que é Bauru, rapaz? O que é Bauru? O que é Bauru? O que é Bauru? Até você veio hoje, ô Bocabé? Vai ter. E hoje. Acredito que o Tom chegou. Bruna não. Bruna tá aí. Sarô, Cris. O Coxinha, gente, ninguém tem notícia dele, hein? O marronzinho vai bater pra desarmar o jogo. Desarmou o jogo. O Igão, deixa pra mim. Se ele pegar meio, ele vai ter sim. Bater puxando a bola? Não, ele vai bater meio e a bola branca. Ah, tá. Puxa a azul pra bater. É que não joga. Vai, cara. Vai, cara. Existe o pé. Vai, vai. Vai, duas. Tá bom, hein? Tá fácil, não. Vou jogar com dois. 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 Tem que abrir muito. Tem que abrir muito o balinho. O Boca Aberta dele falou antes. Ó, o Cristiano falou que você é Boca Aberta. Quem que é essa que tá falando isso? Defende o dinheiro aí, rapaz. Ah, eu defendo. Defende, cara. Ó, devolga o amigo meu. Fala mais, fala mais. Ei, tudo bem, meu amigo? Ó, você não é amigo meu, cara? Não. Ô, louco. Ah, não, louco. Ô, Cris, ó. Eu tô hoje com o moleirinho aqui, ó. Família moleira aqui, ó. Torci pro seu pai lá ser vereador. Tenta torcer, tem que votar, né? Votei também dele. Meus parentes lá votaram tudo pra ele. Ligeira. Ah, é. Tudo os... Os santos são tudo meus parentes, tá? Final santo, né? O nome santo. Tudo em lugar que vem santo. Santo e silva. Hã? É, santo e silva. Ele narra também, viu, Cris? Daqui a pouco nós vamos dar uma oportunidade pra ele aqui. Boca de sacola. Boca de sacola. Você não pediu? Eu pedi isso mesmo. Ah, eu tô pego pra mim. Esse moleque aí... Rapaz, não é à toa que o pai dele é... É vereador, rapaz. Rapaz, moleque... Ele tava com sede. Ele tava com sede, rapaz. Já é político desde pequeno. Pergunta se vai fritar aí, Boca de sacola. Deve tá fritando mais que aqui, ó. Alessandro Cunha. O balãozinho bateu... Segurou, pô. Falou que tá fritando mais? Vai ter janta hoje. Guarda pra janta. É, tem mais três horas. Tem nada. Janta é oito e meia. Que hora que bora? Mais ou menos. Sete e meia. Pega uma tranquinha, cês dois aí, ó. Vou jogar uma tranquinha. Aí, ó, o preto. Vamo lá. Vamo? Vamo? Vamo lá, mano. Vai lá, Edivar. Não, é não em dois. Joga seis três, então. Não, em três, não. Três é... É jogo ruim, é, pô. O cara não sabe. Se o cara... Se o jogo é jogar em três, o cara só toma... Não, em três, não. Boa, boa, né? Oi. Aí, mas só com o seguinte. Se essa bola vir em cima do balinho, do balinho, do balinho, do balinho, do balinho, do balinho. Pessoal, deixa eu comprar um doce da moça aqui, ó. Mas, não tem troço. Hoje, tem troço? Obrigada. Obrigada. É, você ficou meio assim, pensando... Se o Nirtão ganhar do Edicinho, tem 3 sub-zero a paga em Porto Ferreira. O Edicinho não bebe. Não, não, não. Vai fazer ele beber, lá. Boa noite, seu Luiz. Vorta, Luizão. É hoje que o senhor volta. Já chegou? Fala, Jackson. Boa noite. Cancelaram o uniforme do Juninho. Ô, louco. Choco. Fala, Luizinho. Ô, Luizinho, você viu o seu parceiro segunda-feira que ele fez com o Dandão aqui? Fala, Rita. Boa noite, Rita. Tá errado o negócio dele. Nossa, lá. Hã? É, é. Já foi lá? Já. Ô, beleza, Luiz. O Edson também é do treco? Não vai jogar tranca com o peticô? Com o preto? Não sei. O que é tranca? Jogo de baralho. A janta é enche mais. Eu achei que ele pediu uma outra. Pernil assado. Porco? É. Eu vou colocar no espeto, então. Ô, ô. Ô, eu achei que ele... Vou ver como que é esse aqui. Ganache. Ó, uma mordida aí. Uro, eu achei que ele é mais mole. Não é pela cara, é? Né? Mas é bom, né? Vai comendo aí. Não dá, não. Hã? Só com muito chocolate. Não come? Não dá, não dá, não dá. Chocolate. Acabou. Fala Ricardo, boa noite Não, minha filha não tá aqui hoje Ela tem 10 40 Parece que eu tenho uns 20 Oh, meu amigo Falou que parece que eu tenho 20, Cris E seu pai ficou feliz que ganhou lá? Cris, hoje ela foi num circo Circênico Vai virar uma artista de circo Em 2014 Tem 10 também Que mês É o ano de maio Que dia? 31 Meu pai é 28 Nossa 3 e 2 Vai fora, Jaime Eu nasci em 84 Eu nasci em 84 Seu pai também? Meu pai nasceu em 85 Papai nasceu em 39 Minha mãe nasceu em 89 E o seu tio? O seu tio? Eu também nasceu em 60 60? E o meu pai nasceu em 54 Marron vai marron Acho que nasceu em 63, 62 Marron Hoje nasceu em 63, 62 Deixa eu dar uma cotovelada nele aqui O cara tá falando que você tá interessado na minha filha Eu dou uma cotovelada nele aqui E a escola, tá indo bem? Viu o que vocês estão falando da camisa do Juninho? Eu não tô entendendo nada É de qual campeão? Que cancelaram a camisa do Juninho e do que, Té? Cancelaram a camisa do Juninho? É, o Choquito falou e o Rafa também Ei, Marronzinho Tsunami Virou uma marola Virou uma... Marcela Aí é só menino 450 kilowatts numa casa? É, o que você está fazendo? Volta a labirintite Aí você mudou a ponta dela Eu tenho também Boa noite, seu Flaviano Obrigado, parceiro Ah, camisa do Amigos do Fã Eu tenho também A minha é branca Mas já foi o jogo? 3x3 Cacicou agora entre os oito Já passou um mata-mata, então Que foi hoje Mas se tivesse grande, acho que a semana passada Pulava esse Nossa Serguei azul Rita Vamos ver o que você acha Pela cara dele Você acha que ele está ganhando ou está perdendo? Olha Rita O fumo está grande aqui 15x7 para Time Trevo Fala Pio Boa noite Não ficou pronta a camisa Juninho O choco Não ficou pronta a camisa do Jarsinho Aí ó Não ficou pronta O Fanta disse que não vai usar a camisa que o Julinho deu porque não caiu o patrocínio Porque é Amigos do Fanta É Amigos do Fanta É A Amigos do Fanta É A Amigos do Fanta Agora o que você acha que o Fanta É O que você acha que o Fanta Búrgul 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 Não Búrgul Pega, não teve nada, agora quando erra, quando erra, é que teve que cavar buraco, é que não sei o que. Mas você falou que tá com labiriquito? Mas e aquele muro, aquela coisa de barriga lá? É, Rita, você acertou. Fala, Piero, boa noite. Ele colocou o colete dos avessos, Piero, acredita nisso? Aí o Gilberto foi lá avisar ele. Como que Ribeirão vai pra frente, o homem colocando o colete dos avessos, Roberto? Ô, Jorge, só o Nascente e Jaú. Mas vamos ver, é terça-feira, mas vamos ter que mudar por causa do choquito. Não sei quem joga na quarta, preciso ver isso também. Quem joga na quarta, pra ver se muda pra terça. Obrigado. Não, mas eu vou estar no tutorial. Obrigado. 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 O pessoal Tivemos um probleminha aqui No som Já está restabelecido Beleza, Jorge Nossa, o outro saiu acumulado Milhão O rapaz que estava esperando 54 Não, Cris Deu um probleminha No som Dobre, ó Dobre, ó Se ele não bater, quem vai bater é uma arma, eles estão baixos? Achei que era muito massa Achei que era o quanto ele vai bater Achei que era o quanto ele vai bater Ei, Juninho, você gosta, né, Juninho? Juninho tá perguntando Vamos ver se o Gilberto sabe responder Juninho, o professor perguntou pra você, Gilberto Hoje o Gustavo é técnico ou jogador? Técnico Responde na ponta Nem pensou pra responder Na lata, cara Bebê, mas eu gostava Bebê e parado Parado, parado Parado em coma, né? Boa, boa, Luíla Caramba, o Botafogo não sofreu aí, mano Depressão, não fala mal dele O jogo, assim, o primeiro foi? Hã? Esse foi o primeiro? Sim, nunca foi Mas já mudaram até o lugar do jogo É? O lugar mais seguro? É no Uruguai? Eles fizeram que ia jogar lá Lembra quando saía a briga do Malviva Com o Penharó? Ia jogar naquele campo também Mas os caras não davam segurança Pra conhecer do Botafogo O nego é louco, né? Eu nem voo Tá 5x0 Pra que ele ir pra lá? Mas não Aí, Matheus Jarsinho Ô, danado Tem uma ameaça pra você aqui A Rita do Ilha Falou que se você ganhar do Ilha Você vai voltar de ônibus Ô, Ilha A Rita ameaçou o Jarsinho Se ele ganhar Vai voltar de ônibus É, ele é narrador também aqui, ó Fernando Boa noite, Gilberto Você conhece, hein? Né, Gil? Uma pelo menos vai Se ela põe um pouquinho Se não abrir também Ô, Marcelinha Como que chama aquele amiguinho seu? Pergunta o nome dele Boa bola do Fanta Fala, Elói Boa noite Boa noite, parra Come mais aí, meu cabelo Aí Lendo e ruim Azarado de marrom também 19,57 Não dá pra mim ver Ah, sim, é só apertando ao vivo ali Olha, rapaz, ele sabe É burrão, hein, Matheus 43 minutos Tio, tio Puxa, é fuzido, ó, mãe Fala, Bruno Valeu, boa noite Olha, é boa, hein Olha, rapaz Boa bola Vai ter fraquinho Porque o barinho pode ir aqui Pode perder a dor É, mais jogo Se pegar cheio Se perder Se ela perde uma É, melhor do que dar um tiro no barinho Pra, sei lá Pegar Do lado de cá Eu não tiro também Não vai perder mais do que duas, né É a primeira Vai bater Vai bater Vou filmar a jogada aqui, ó Jercinho Fez uma Uma azul Olha ele aqui, Bico Ô, Bico Cê vai ir pra Porto Ferreiro com o Edson Ou com o Samuel Tá louco? Leva o Bico, ó, velho Ah, misericórdia Até eu que pôr Olha, até o Até o Natan, pra não que que o Bico vai Eu que mando no ônibus Fala, Chará, Matheus Henrique Ele não foi embora não, cara Tô avisando Quem foi com o noiva É dois reais Dois reais? Cê tá querendo cobrar eu, então Ô, Matheus O PM não foi embora não Eles estão em lençóis hoje Amanhã ele tá aqui de novo Pera aí, Fernandinho Vamos mostrar ele pra vocês Eles querem ver quem que é Que tá falando aqui, ó Parada de bola do Marronzinho, hein Manda o Vermelho atender o Juninho Ô, Vermelho Cê atendeu o Juninho aí Juninho? Quer falar com cê? Ele falou que cê não atende Ele tá vendo que cê tá aí, ó Olha aqui, Fernandinho A figura aqui, ó Dá um jóia pra nós aqui, ó Boca aberta Fiado? Tem uma continha aí Que faz uns cinco anos, hein Quando era campo de areia aqui ainda Cê deve Era campo de areia? Deve Ah, mas cê era novo, hein Eu era Carada de bola do danado, hein Fala, Camila Fala, Camila Agora chegou a Camila e a Rita É a mulher do Lilian E a Rita do Lilian Que genrinho da onde, Rita? Vê essa boca pra lá É, Camila Segunda-feira Ele, a coisa foi feia Ele, a coisa foi feia Cortou o ponto Olha o Lilian Que orgulho que a Rita tem dele, cara Só foi pra lá Ele nem olha pra trás, Rita Escapa, nossa Escapa, nossa É Jairzinho no tio Um pingo Boa bola Boa bola Boa bola Duas bolas Você acha que ele pega mais que o marrom? Os dois, barra-bal? Pega a mão pra você puxar saco do marrom É Saco não O meu que eu arruma, ele arruma Ou é assim, você tá Ele continua dormindo na varanda Viu? É Olha aqui, Cris, ó Jogo, tem que jogar ponta Jogar ponta e rezar Aproximador, cada coisa que ele fala Dá uma olhada nesse aqui É o meu cavo é Tá pensando o que, Marrom? Não tem o que pensar É, não adianta a balinha Vai ter que jogar ponta Foi embora Só se pegar a balinha Pegou o balinha Sai pra lá Nossa E aí, Marrom? O importante é isso aí, Marrom? Tá tudo bem, graças a Deus Não sei por que você fica só zoando Não dá pra acreditar em tudo que você fala, né, Maduro? É, até O cara, cada hora, ele fala uma coisa que você não dá pra ainda Ah, ele sempre fala isso aí Vai no pinga Vai se ele pega ali e toma punhada Toma seis Ai, Jesus Ai, Jesus Não, tá quinze, rapaz Se torna seis Deixa no dez do jeito que tá Ou, ou, senão, que ele tá falando do lado de casa Tá sim, Rafa Paga nada, Jorge Veio na serra hoje E você tá na sua casa, Rafa? O que você quer falar de mim? Um oxi Ela até lombriga, né Tá fácil de tudo ir Tá boa Não quer mais o doce? Ih, não, vamos jogar fora Muito doce Olha Minha bocha destrói lares O Rafa Falando Boa bola do Fanta, hein? Pra ele dar uns pitos no marrom, Rita, é isso? Boa bola, hein? Pegou onde precisava Olha o que o Choquito falou pra você, Teco Teco tá brigado com a mulher, Matheus Sábado e algo Não sai mais daí? Choquito tá preocupado com a minha vida também Tem que cuidar da dele, né? Não, é hoje? Acho que era quatro horas da manhã Acordou cinco horas da tarde, rapaz Ele mandou mensagem pra mim Lá da balada Quatro horas da manhã, tá? É, porcaria, rapaz Ah, louco, rapaz Vai trabalhar, vagabundo E outra? Não fica alterando o jogo dele, não, viu? Não, né? O time dele tem cinco O Luisão que joga aqui Então, fechou Então, terça-feira Eu não vou mudar, então Não tem que mudar nada Vai parar a campeonata Por causa de um porcaria? Não, tá certinho, Teco Então, eles jogam Segunda e terça Aqui a boca é quente, cara Teco, aqui já tá ficando bravo Calmeira vai perder Com o Corinthians Vê se o Madô mudou o jogo Por causa do Rafa Não mudou Então E o Rafa é patrocinador Choquito não é nada, rapaz Ah, entendi, Rita Não, não falou ainda Eles estão digitando Nossa Vem um testão Marrom, se pegar bem Ela pode voar daí Uma tabuinha Tem que pegar bem na gaveta Senão não faz Ah, bom Será, Rafa? Que ele tá assim também? Temos que orar pelo Choquito Se perdeu Fala, Nertão Nossa Coisa linda Finish 18 a 10 para o trevo Você não quer ganhar uma meia nobre? Então, rapaz Tá branquinho Acabou Uma só Quer um chocolate? Eu não quero, eu não aguento mais Vou jogar ali pra mim Obrigado Gabriel Tchau Obrigado.